Muito bacana, né? Olha só, presta atenção nessa ideia que tem dado certo em Arasatuba. A Prefeitura transformou um terreno que estava ali sendo transformado em um verdadeiro lixão em uma horta comunitária. Agora os moradores podem garantir o alimento diário e até conseguir, sabe o que? Uma graninha restra. Parece até que estamos no campo, bem longe da cidade. Mas quem está trabalhando na horta não são produtores rurais, e sim moradores da zona leste de Arasatuba. Regar a alface, a couve e tudo que é produzido aqui faz parte do dia a dia deles. Há mais ou menos um mês este terreno não era bonito como a gente está vendo agora. Pelo contrário, os moradores me contaram que ele estava sendo transformado em um verdadeiro lixão. Mas agora o lixo deu espaço a essa horta comunitária. E além das verduras que estão sendo produzidas aqui e que vão garantir boas saladas, também tem tempero sendo cultivado. Não dá para ver, mas esta folhinha é de alho, que está bastante caro no supermercado. Por falar em economia, um dos principais benefícios da horta comunitária é que os moradores não precisam gastar com a feirinha da semana. Na casa do Cícero, por exemplo, quatro pessoas vão comer o que é produzido na horta. A média por semana, querendo ou não, você gasta de 15 a 20 reais por semana na feirinha. Então isso daqui para nós vai ser excelente, fresquinho ainda. E sem veneno nenhum. Para nós vai ser ótimo. Além da família do Cícero, outras 17 são responsáveis pelos canteiros na horta do bairro. A ideia de transformar o terreno em espaço para agricultura familiar foi do Rodrigo. Ele conta que os moradores podem até garantir uma renda a mais com os produtos que saem daqui. Se houver renda, que ele for vender a verdura ou que seja a produção dele, a renda é exclusiva para ele mesmo. Ele tem que manter esse canteiro em funcionamento constante, tem que vir duas vezes ao dia para molhar de manhã e à tarde. E o canteiro é exclusivamente de responsabilidade deles. Cada um é responsável pelo seu canteiro. Então é uma fonte de renda, mas assim, a gente vai cobrar a inferior ao que está sendo o preço de mercado. É só para ter uma ajuda mesmo. As mudas cultivadas na horta foram doadas. E o que é preciso para fazer a manutenção diária é garantido pela prefeitura. Estamos batendo a terra com esterco, recebemos doação de alguns produtores rurais, certo? Então enriquecemos o canteiro, enriquecemos a terra e a gente consegue com isso, vocês veem, em 10, 15 dias já estar com uma horta em um grau de desenvolvimento muito bom. A horta comunitária também despertou a solidariedade dos moradores. O Roberto faz questão de cuidar de cada verdura e não é apenas para alimentar a família dele. Não sei quanto que vai dar, mas quanto mais ele sair, eu vou plantando mais. Não é nem para a minha casa, é para os outros mesmo.